Bom, nesse vídeo aqui, do Koba, eu melhorei algumas coisas nessa máscara. Eu pintei o nariz e algumas partes com preto mais brilhante. Eu usei essa tinta aqui, tinta acrílica. E para deixar um aspecto mais rústico, mais de pele mesmo, eu usei um pincel. E tem outras coisas que eu usei também. Por exemplo, aqui e na lateral, nas orelhas também e na ferida dele, o que eu fiz? Na outra orelha também eu fiz. Eu usei essa resina aqui. Você mistura essa com essa outra, mistura as duas, vira uma coisa assim. Deixa eu tentar mostrar. Virou uma espécie de casquinha. É a mesma que eu usei para fazer esses dentes aqui, ó, do pretador. É uma resina. É a mesma que também eu usei para fazer esses outros dentes aqui, ó. Também do pretador. Então, o que eu fiz? Eu peguei um pincel e espalhei um pouco essa resina na cabeça dele, ó. Dei uma espalhada um pouquinho. E na orelha. Porque aí ela fica com um aspecto de casca de machucado. Tipo, meu dedo não dá para ver direito. Mas, ó, tipo nesse dedo aqui dá para ver. Nesse aqui, ó. Ela dá um aspecto meio de pele quebradiça. Então, como ele tem essa coisa aqui, ó, de machucado. Ele já é um macaco velho também, de ser bastante judiado. Então, a pele dele é um pouco machucada. Então, eu fiz isso. Então, quando... Aí eu pintei por cima. E quando... Conforme você vai mexendo na máscara, ela vai dando uma quebrada nessas partes aqui. E aí vai deixar mais legal ainda. Vai ficar mais envelhecido ainda. Como se tivesse cascas mesmo de machucado de pele. Saindo. Agora, o próximo passo vai ser a colocação dos pelos nele, ó. Tá? Então, é isso aí. Valeu, tchau, tchau.